Ribeirão Preto já atingiu 98% de ocupação dos leitos destinados à Covid. Isso significa que restam aí três ou quatro leitos disponíveis. É preocupante porque são números que revelam que o nosso sistema público de saúde aqui em Ribeirão está à beira do colapso. Foi um erro o prefeito municipal ceder a pressões econômicas e abrir o comércio por ocasião do Dia dos Namorados, do Dia das Mães, encher as ruas, encher as lojas. Tanto estava errado que agora o Conselho Municipal de Saúde recomendou à prefeitura que ela intensifique a quarentena e que, se preciso for, utilize até o mecanismo do lockdown, que é o fechamento da cidade. Atitudes assim, que abrem a economia sem critério, prematuramente, revelam uma falta de compromisso com a saúde, com a vida do povo. E, portanto, precisam ser revistas. Ribeirão Preto precisa colocar a vida e a saúde, neste momento, acima de tudo.